Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. E no vídeo de hoje eu vou responder a pergunta da Adriana Prosdóximo. A pergunta dela, como você está vendo aí na tela, é uma pergunta um pouco extensa, então eu vou resumir para você. A Adriana tem uma equipe de seis pessoas e ela chegou e fez algumas mudanças na equipe, como, por exemplo, as pessoas limparem o ambiente, varrem a sala e assim por diante. Já tem uma pessoa que faz isso toda sexta-feira, mas ela pediu que as suas costureiras fizessem isso durante a semana. E aí uma pessoa chegou nela e falou, olha, você nos chamou de porca. É isso basicamente que ela resumiu, tá, na pergunta dela. Então a pergunta dela é, Murilo, eu estou certa ou errada? Ora, vamos analisar isso direito. Não é o que você fala, é como você fala. Se você pudesse agora escrever essa frase lá no teu Word, abre lá um arquivo do Word, escreve uma frase bem grande, do tamanho de uma folha A4, imprime ela e cola ela na porta do seu guarda-roupa, cola em cima da sua mesa de trabalho, cola na parede, onde for. Não é o que você fala, é como você fala. Porque nós, a Adriana, nesse caso, ela estava bem intencionada. Aquela ia criar uma cultura na empresa de mais organização, de mais limpeza. Mas olha, as lideradas delas entenderam que ela as chamou de porcas. Pois é, quem é o responsável pela comunicação? Então esse é o primeiro aspecto. É sempre o comunicador que é o responsável pela comunicação. Se você não ficar atento a isso, você vai acabar sempre bem intencionado, bem intencionada, só que as pessoas vão te entender mal. Você vai perder a sua equipe, vai perder o seu time, vai perder as pessoas que você trabalha. Então, sempre que você for falar alguma coisa, principalmente para a tua equipe, para criar uma mudança, você tem que entender o contexto em que você está inserido. Qual é o ambiente? Você tem que criar um ambiente propício para dar feedback para as pessoas. Por que isso, Murilo? Por que eu tenho que ficar pisando em ovos para ir sim dar feedback para a pessoa? Ora, muito simplesmente porque nós temos na nossa cabeça, cada ser humano tem um ego, tem um sistema defensivo na nossa cabeça. Quando nós nos sentimos ameaçados, quando nós nos sentimos julgados, quando nós achamos que a pessoa nos acha incompetente, nós ficamos na defensiva. E qual é a melhor defesa? É o ataque. Então, quando você não cria um ambiente seguro, para que as pessoas ouçam o que você tem a dizer e guardem a sua intenção positiva, elas vão entender isso mal e a mudança não acontece. Então, para você fazer uma equipe aderir à mudança, você primeiro precisa deixar claro qual é a necessidade daquela mudança, quais são os benefícios daquela mudança, como aquela mudança vai impactar positivamente a empresa, o ambiente, os resultados. E no final de uma conversa como essa, sempre deixe claro que você acredita na sua equipe, que você confia na sua equipe, que você está fechado com eles. Isso é importante. Portanto, lembre-se sempre dessa frase. Todos os dias que você se levantar da sua cama e ir para o seu trabalho, eu quero que a partir de agora você se lembre disso. Não é o que você fala para as pessoas, é como você fala. Às vezes, nas melhores das intenções, você perde um baita talento, porque você não soube expressar e você acaba criando inimizades, revoltas, rebeldias dentro da empresa de forma desnecessária. Isso depois tem um custo alto para você reverter isso. Faz sentido para você? Então é isso que eu sugiro aqui no caso da Adriana, que propôs uma mudança e a equipe passou a odiá-la. É isso a minha sugestão, não é o que você fala, é como. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui o seu comentário. O que você aprendeu com esse vídeo? Por que valeu a pena ter visto esse vídeo? E deixa aqui também a sua dúvida. Quem sabe eu escolha a tua dúvida e responda no próximo vídeo. Além de tudo, claro, clique em curtir, porque é quando você clica em curtir que o YouTube reconhece que o meu conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. Um forte abraço e nós nos vemos no próximo vídeo.